Olha, o valor de uma viagem de um carro voador pode custar até 550 reais. O voo sairia de Campinas a São Paulo e duraria 15 minutos. O nosso comentarista de business, Bruno Meyer, traz as informações. Tá preparado para embarcar num e-vetol as aeronaves de pouso e decolagem vertical, também chamados de carros voadores? Pois a IVE, empresa brasileira que começou como uma startup dentro da fabricante de aeronaves Embraer e hoje já listada na Bolsa de Nova Iorque, anunciou quanto vai custar um trecho do seu carro voador. Uma passagem de um voo saindo de Campinas a São Paulo vai ser vendido por cerca de 550 reais. A diferença principal no deslocamento é o tempo. Dependendo do trânsito, esse trajeto de carro dura uma hora e meia, mais ou menos. Com o e-vetol, a promessa é durar apenas 15 minutos. A IVE virou uma das principais empresas do mundo no desenvolvimento e fabricação desses e-vetols, que é uma mistura basicamente de um drone gigante com um helicóptero. Nós, do programa Business aqui da Jovem Pan News, nós já estivemos na IVE para acompanhar como andam os preparativos. Nós conversamos com o André Stein, que é o CEO da IVE, e ele falou que os e-vetols surgem não para resolver os problemas dos trânsito nas cidades, mas para ser mais uma opção de mobilidade em muitas cidades do mundo, como uma cidade como São Paulo. A ideia é fazer trajetos curtos. Saí, por exemplo, da Avenida Paulista e ir até o aeroporto de Guarulhos, numa viagem de poucos minutos. As primeiras aeronaves da empresa terão lugar para quatro passageiros e mais um piloto. Mas logo em seguida, a expectativa é de que os veículos sejam autônomos sem piloto. E tem uma outra aposta. A aposta ainda é de que quando houver mais produção em escala, o e-vetol pode custar 30% menos do que um helicóptero, além de ter manutenção considerada mais simples. A IVE já tem uma demanda de mais de 2.700 veículos, o que garante à empresa uma receita potencial de 8 bilhões e 300 milhões de dólares. A United Airlines, que é uma das maiores companhias aéreas do mundo, é sócia da Embraer na IVE e já encomendou 200 aeronaves com opção de mais 200. A expectativa é lançar os e-vetols entre 2026 e 2027. E a gente volta daqui a pouco com novas notícias de negócios aqui no Jornal da Manhã.